Fala galera, Lungra aqui mais uma vez, para continuarmos com a Final Fantasy III, agora na Dungeon Final, oh yeah, vamos lá Matheus, vamos seguindo em frente que atrás vem gente. Beleza, logo aqui tem uma escadaria enorme e eu tenho o lado esquerdo e o lado direito, eu não sei qual lado tem que ir primeiro, mas eu vou para o esquerdo, é esquerdo né? Eu sou esquerdista, eu sou taxista e eu ganho White Musk, tá, tem aqui em cima, vamos ver, opa, wow, um brilho, ei, o que? Eu abri a porta, como eu não sei, a chave da Onei funcionou, estamos quase lá, rápido, sejamos fortes. Ah, eu acho que aqui é a batalha, não, batalha eu não gosto, contra um Gorgon, Gorgon, Gorgon não é difícil, vamos lá. Não é Gormori. Gormori, é a evolução evoluída do Gormon, Pokémon. É evolução evoluída. É evolução evoluída, eu falei, não, eu falei a forma evoluída. Não, acho que você falou a evolução evoluída. Ah, eu sou bizarro né, beleza. Barrage! Com o Lanefi segurando o arco zoado. Vai lá Lanefi, mostra, os seus 99 mil de dano, 7 mil, tá bom, tá legal Lanefi, tá legal. Eu fui ver uma coisa, e no FF-5 é a mesma coisa. O Corsair de Cidadão também segurou o arco zoado. Como assim, segurou o arco zoado? Ele, em vez de segurar a corda na mão dele, e na outra mão, assim, mais pra frente, o arco, é o contrário. Como assim, não entendi. Como assim, não entendi? É, não, realmente, eu não entendi o que você quis dizer, eu não entendi nada que você falou. Ah, quando o arqueiro atacar, você mostra. Tá bom, vamos lá. Eu vou até, tipo, congelar o vídeo e mostrar lá o que você quer certinho. Vamos ver se eu vou entender, né. Vamos lá. Espera. Tá normal. Ainda não. Ah, que não mostrei a câmera dele, assim. Ah, tá. Isso quer dizer que ele segura o arco pela corda e não pelo cabo. Quer dizer, pela corda e não pela madeira da corda. Não, ao contrário. Tá, mas o certo não seria segurar pela madeira? Não, seria segurar a corda pra atirar. Não, sim, mas uma mão ele tem que segurar o arco pela madeira. E o outro ele puxa com a corda. É, ele é os invertidos, sei lá. Cara, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Mas tá bom, vai. Vamos fingir que eu entendi. Ótimo. Morreu, morreu. Aí, até que enfim. Foi dois barrages. Oito flechas pra matar esse desgraçado. Meu Deus. Ok. É, job level up. E job level up. E job level up. E job level up. Tá bom. Eu acho que aqui é a Silex Tower. Não é a... Não é a Eureka Tower. Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo. Opa, aqui pra baixo tem coisa também. Vamos lá. Tem batalha também. Ai, mas tem um gorgon. Vamos cortar isso aqui, né? Ai, ai, ai. Batalha vencida. Então, Cleve. 7 mil gold. Ô, bicho que tem HP, hein? Meu Deus do céu. Nossa, bicho chato. Quase que a gente mata. Tá, deixa eu pegar um pouquinho de cura aqui. É porque ele tá usando uns dryings aí. Um negócio muito chato. Quantas flechas eu tenho ainda? Tá, tem 50. Vou parar dos aberrages, ataque básico. Porque tira mais dano. Ah, droga. O baú tá aqui, né? Tinha que tá aqui o baú. Coisa chata. Fuma garb. Hum, acho que isso aqui é um equipamento pra ninja. Ele é fuma? Hum, acho que eu não vou poder usar. Deixa eu ter certeza. Tenho quase certeza que é. Eu também, porque é garb. Garb, 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 garb. Fuma, 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 fuma. É, fuma garb. Defesa 47. Certeza que é pra ninja. Ai, que droga. Como eu queria poder ter um ninja. Não, mentira. Pode, você pode. Ah, poder eu posso, né? Mas, cara, ninja. É, beleza. Vê, diretamente da ladinha. É, diretamente da ladinha aqui, ó. O gênio aí da lâmpada. Vou dar uma cura. Versão... Versão gorda. Não, o gênio é gorda. Versão fat. Não. Não, volta. Eu quero usar Aysen. Quero testar. Tentar dar um blizzard com a Shiva. E, nossa, eu tenho muito mais magia de nível alto do que de nível baixo. Caramba. Nível baixo, claro que você não tem magia. Bear Rage. É que, na verdade, eu já gastei um pouquinho, né? Porque eu tive que passar pelo Stoney Maze. Isso que é um pouco chato. Nossa, 600 de maio. Que coitado. Tem que realmente tomar cuidado aqui. O problema é ter que dosar as magias, cara. Esse é o pior problema de todos. Vamos lá. Tem que chegar em algum ponto que eu possa descansar. Aí. Ice Stair. Para ali. Ai. Não, Ice Stair. Ice Stair é a blizzard, que eu queria. É? É, ela. Pá! Estou dando muita sorte com essa Samus. Olha, 5 mil de dano, tio. Melhor coisa. E não, ok. Tá. Ice Stair de novo. É, ai, dá uma raiva que os inimigos aqui desse lugar tem muito HP. Eu detesto isso. Ih, tipo, 10, 12 mil de vida um inimigo normal. Tudo bem que o HP tem que aumentar, mas, tipo, coloca... Esse demônio especial aí. Aham. O que é aqui dentro, hein? Deixa eu ver. Ah, não sei de nada aqui desse lugar. Eu entrei uma vez aqui só e eu morri muito tempo atrás e agora eu já não sei mais de nada. Tá, vai. Ah, mais uma batalha vencida. Cara, que batalhas complicadinhas, hein? Caramba. Quanto de level up? Level up, level up. Aí, beleza. Adoro. Gosto muito. Pera aí. High Potion. Pelo menos eu tenho bastante High Potion. Que vai me dar uma ajuda boa nesse lugar. Que magia eu não tenho tanto. O que que é aqui? Mas o que é isso? Vamos ver. Essa é a... Ei, olha o que está acontecendo. Ah, é outra porta. Dá o lanche. Aqui é a Eurika? Acho que aqui que é a Eurika tal, né? É a Eureka. É a Eureka, não. É a Eureka, Eureka. Um caminho lá dentro. É a chave que Doga nos deu. Qual porta era qual, cara? Eu não lembro agora quem que deu cada uma. Se é a... Ué. Ah. Aqui é a terra esquecida. A terra proibida de Eureka. Beleza. Aqui as coisas ficam complicadas. Vamos prosseguir com cuidado. Eu tenho que tentar chegar até a vila. No mínimo. Tá, baús. Baús. Chocoboas Rath. Fuma Garb que eu não posso usar. Que legal. Divertido. Tá bom. Na volta eu pego o que tiver lá. Não vou pegar agora, não. Tá. Cavalos pretos. É inimigo do Dark? Não sei. Bem, eu não vou usar Burrage, não. Eu vou tentar jogar normal. Tá. É Eurika. Eu vou jogar, sei lá, não sei o que usar. Vou usar... Não, Blizzard não vou usar, não. Ah, Spark. Dane-se. Pronto. Riatra eu acho que seria melhor. Não, eu não vou usar Riatra agora, não. Eu vou usar Ice Staff. Vamos ver o que eles fazem. Ainda não sei o comportamento do inimigo, né, cara. Então, temos que agir com cautela. Se bem que eu usei ataques aleatórios. Eu nem sei quem eu tô abatendo assim direito. Ok. O dano dele não é tão alto. É só 300 no mapa. Então, dá pra encarar. Tô achando 2 mil de vida. O Thunderstorm, beleza. Você não sabe a vida que ele tem. Ele não deve ter muita vida, não. Já deu pra ver que não é inimigo Dark. O dano não é muito alto. Deve morrer com esse Thunderstorm aí. Isso, é. Ele não tem uma vida muito alta também. Acho que o Lana não precisa nem gastar flecha nesse turno. Eu vou só... Acho que Fira deve ser legal. E eu vou usar um Curinha simples. Só pra deixar o Lana aqui acima dos mil de vida. Né? Mil, mil e duzentos de vida já tá bom pra ele. E eu acho que eu vou matar tranquilão esse cara. Só umas espadadinhas. Mil e seiscentos. Não foi suficiente pra matar. Talvez o Fira mate. Eu acho que ele não tem muita resistência. Nossa, tem só novecentos de vida. Tá, agora ficou um pouquinho mais chato. Tá, guarde de novo. E guarde. Eu vou... Hum... O que eu faço? Não sei nem o que eu fiz aqui. Deixa eu voltar os turnos. Tá. Vou dar guarde. Guarde. E vou dar... Cura simples. Cura simples pra... For the win. Beleza. Porque o pessoal todo tem mil, né? Cravado o Lana aqui. E o outro vai lá. Ah, lá. Ah, já tá um pouquinho melhor. Aí, boa. Consegui cravar o dano dele. E matei. Agora matei, né? Matei, beleza. Batalhas aqui estão ficando longas. E isso é complicado. Beleza. Quatro mil de XP. Vamos descer. Até aqui não foi nenhum inimigo muito complicado. Mais uma vez. O Link, eu adoro ir pela esquerda, hein? Eu vou pela esquerda e depois eu volto só pela direita. Vai ser fácil. Eu acho. Ah, beleza. Mais uma batalha concluída. Conseguimos quatro mil de XP. Legal. Job level up. Ingus level up. Job level up também. Vamos lá. E aqui. Ah! Sério? Tá ficando chato. Ah, é. Mais uma batalha concluída. Flórida. Avanção de XP. Dinheiro. Helfla ganhou nível. Diablo ganhou nível. Ingus ganhou nível. Sucesso. Vamos lá. Vem aqui agora. Bauzito. E é. Um White Musk. Nossa, sério? O que tem um White Musk? Eu quero itens melhores. Ah, é role. É, mas eu quero item bom. Ou esse aqui é garb. Esse aqui não é bom. Eu vou pra esquerda de novo. Se linker é esquerdista. Eu sou esquerdista. Eu vou voltar. O pior caso deve estar tudo na direita, cara. Eu devo ter que enfrentar tudo quanto é chefe depois. E tem só esses cavalos aqui. Que enche o saco pra caramba. Ae, mais uma batalha concluída. Conseguimos 5.600 de gold. 4.000 de XP. Laneth, level up. Tá, pelo menos eu tô ganhando level. Uma hora esses caras vão ficar bem fracos, né? Porque eu vou ficar muito forte. Ok. Agora... Ah, tá. Shuriken. Parece que você foi pro lado errado, né? Só pra isso, né, véi? Sacanagem. O que foi trozado? Tá, mas o bom é que eu já sei que eu explorei só totalmente um lado da Eureka, né? Então agora eu posso ir pelo outro lado. Só falta lá ter inimigos absurdamente fortes. Ah, não. É que agora tem aqui. É. Tá, vamos aqui, então. Ah, tá. Isso aí é inimigo dark. Certeza. Certeza que eu vou atacar. Parece um mal do mundo louco aí. Tá, dane-se. Vou dar barrage. Mata antes que ele se multiplique. É, vou matar antes que ele se multiplique. Se ele se multiplicar, vai morrer tudo. Hyper. Vou até dar Eureka também. Inimigo novo, eu não quero nem dar chance. Vou explodir ele. Toma. 4 flashs na tua cara. Tá, 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 tá. 9 mil e cento de dano. Morreu. Tchau. Tchau. Não quero graça com você, otário. Beleza, 2 mil de XP. Tô nervalzer aqui já. Tá, tem aqui pra baixo. Ah, é pra prosseguir. Aqui, realmente pra prosseguir. E agora? Ai, velho. Odeio quantas simplificações. Acertei, beleza. Ah, Elixir. Tá, tá bom, né? Elixir. É legal. É divertido. Tá, de novo você, demônio. Não, ataca. Dá barrage lá, né? Não dá oportunidade não pra esses caras. Vai. Hyper. Airoga. Dá tudo. Tudo que você tem. Deleza um Wind Breath. Não sei. É, não sei. Ah, tá. Agora eu acho que eu saquei o que você quis dizer, né? Ele segura o arco pro lado errado. Eu entendi. É. Tá, tá. Eu entendi o que você quis dizer agora. Eu vi uma fotinho do Land of the Animada e daí eu entendi. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, eu tô com quantas flechas ainda? 29. Bem, eu tenho mais 99 qualquer coisa, né? Vou gastar esse primeiro estoque. E ainda tem mais 99. Beleza. Batalha concluída. Com sapo? E eu vi um sapo. E eu vi um sapo. Olha só. Bora andar de sapo. Peraí, eu tenho alguma coisa que tira Toad aqui, caramba. O que esse Outer Storm faz? Pra sair de dungeon. Cara... É Maiden Kiss que tira, não é? Maiden Kiss? Não tem Maiden Kiss. Ali é o Maiden Kiss. É. Eu sou... Pronto. Muito esperto nessa área de Final Fantasy. Ah, sim. Na área de medicina. Você seria um químico se você fosse uma classe de Final Fantasy. E vocês aí? Quem vocês seriam se tivesse uma classe de Final Fantasy? Eu acho que eu seria ladrão ou arqueiro. É o que eu gostaria de ser. Eu seria um dragão. Não, você seria um químico, cara. Você é uma ajuda zíper. Mas eu prefiro o dragão. Dani, você tá falando que você vai ser químico. Você vai ser químico. Mas eu gosto de lenço. Não, quero saber. Tá. Halka agora. Barrage. Dane-se. Hyper. Airoga. Esse é o famoso inimigo que tem a cabeça no rabo. Tudo. Não é no rabo, é no braço. Ah, não. É o ângulo. Tá, tá, tá. É você, hein. Só pensa em coisa errada. Eu não te criei assim. Seu arrumado. Seu idiota. Beleza. Airoga. Airoga. Vamos lá. Mais 1700 de dano. Mais 1900 de dano. E agora a cloma... Clobber time. É clobber time. Vai lá, coisa. Destrói. Hora do show. Hora do show. Paul. Dois mil de dano. Matou, mano. Tudo. Ae, legal. Conseguimos mais dinheiro, XP e poções. Isso é muito bom. Ok. Agora é... Pra cá. Meu Deus. Tá. Ah, você. Oba, oba, oba. Cinco mil de dano, cara. Olha esse Lanif. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Olha essa pose épica dele. Com a mãozinha na cintura. Esse cara é muito topper, meu. Ok. Agora... Ai, ai. Batalha. Contra vocês. A mãozinha de novo. Lembra a mãozinha da família Adams? Ai, beleza. Ele morreu, ó. O Lanif deu uma flechinha na testa dele. E o bichinho morreu. Deu no joelho. Ah, tá. Esse aqui é o primeiro item lendário. Tá bom. A lendária. Itens. Eu posso morrer, tá? Tem grandes chances. É hora de boss time. Vamos lá.